Olá amigos da sublimação mais um vídeo da fortúria hoje mais um vídeo aí do nosso lançamento que é o Magic Subli hoje a gente vai mostrar como fica o Magic Subli branco que é a evolução do OBM você que já trabalha com o OBM dá uma paradinha assiste esse vídeo até o final que ele tem uma novidade excelente aí para você normalmente o que é que o pessoal fazia eu tinha uma camisa preta queria bater sublimação obrigatoriamente eu teria que aplicar aqui um OBM o que é o OBM para quem não conhece o OBM seria uma folha de tecido de poliéster com a cola atrás e aí você estampava o tecido e colava o OBM na camisa tá agora a gente tá com o Magic Subli que é um filme que você compra ele a folha vem aquele gente já recortou um pedaço mas ele vem você tem ideia do tamanho 45 por um metro tá 45 centímetros de largura por um metro quantas folhas a 4 dá aqui aproximadamente 6 folhas ainda sobra um pedaço se for a 3 vão ser 3 folhas de a 3 e sobra um pedaço quanto é que custa esse filme aqui ele tá 45 reais hoje dia 8 do 11 tá 2018 pode ser que esteja vendo esse vídeo lá na frente então se você tá vendo esse vídeo aí muito tempo depois no primeiro link aqui da descrição vai ter você clica lá e vai saber o valor atualizado hoje ele custa 45 reais pode ser que mais pra frente tem aumento ou tenha uma diminuição no valor então para consultar o valor clica lá no link vai ter o valor atualizado tá o que é que eu fiz aqui ó com um estilete mesmo eu recortei um pedaço tá se você tiver uma porta de recorte você pode colocar ele na porta de recorte você vai recortar o verso do filme na máquina o desenho que você quer tá eu estou mostrando aqui que eu recortei com estilete porque muita gente não tem a porta de recorte muita gente que já trabalha com o OBM inclusive não tem volta de recorte e aí vou mostrar uma aplicação aqui uma camisa de algodão preta pode ser poliéster pode ser qualquer outro tipo de tecido que não seja elástico tá que aí se você aplicar o filme no tecido elástico o filme não vai acompanhar essa elasticidade do tecido e vai soltar tá então basicamente como é que você faz aqui ó eu vou programar minha máquina tá 200 graus 25 segundos a pressão na máquina é forte vou posicionar o filme aqui e vou jogar o teflon por cima e vou bater aqui 25 segundos tá após bater o filme eu vou retirar o line e vou sublimar o filme então é basicamente como é feito no OBM tem uma diferença no O OBM você tem a possibilidade de bater e estampar numa única batida né aqui no filme não você vai ter que primeiro aplicar o filme obrigatoriamente e depois fazer a sublimação dele tá deu os 25 segundos tira o teflon tá vou remover o line aqui ó que é a parte transparente pode remover com ele quente mesmo removi e aí agora eu venho com a impressão sublimática o que é que eu fiz aqui na impressão eu cortei exatamente na borda da imagem não deixei imagem nenhuma tá então eu cortei na borda da fotografia e não deixei mais estou usando papel sublimático fundo azul tinta sublimática vou posicionar aqui o papel e se o papel ficar correndo você tem a possibilidade de usar o spray 966 para grudar ele vou posicionar tá funcionado vou jogar aqui o teflon novamente vou na minha máquina agora vou aumentar o tempo para 35 segundos aumento 10 segundos para poder personalizar a máquina já tá aquecida pressão forte aguardo os 35 segundos tá lembrando que tanto o filme como o papel a tinta prensa todos os produtos você encontra na nossa loja virtual tá na descrição do vídeo no primeiro link você clica lá você vai ter acesso a loja virtual vai ter valor caso queira calcular o frete tô colocando aqui também os contatos do whatsapp da gente fica à vontade para você perguntar se tiver alguma dúvida manda nos comentários também que a gente vai ter todo o prazer em responder beleza faltando aqui aproximadamente 10 segundinhos lembrando que se você não é inscrito no canal se inscreve toda terça e quinta religiosamente tem vídeo novo no canal sempre com altas novidades tá removi o teflon venho aqui ó e removo dá uma sacada na qualidade que fica fica a foto ó tô mexendo aqui justamente para mostrar o brilho fica uma qualidade espetacular se você tem plota de recorte pode aplicar recortar ele na plota e também depois estampar tá é basicamente a evolução do o bm você agora consegue fazer uma camisa com a mesma qualidade de quem tem máquinas a solvente de um metro e vinte e dois metros antigamente para você fazer um filme é sublimar um filme personalizável que que acontecia você tinha que ter uma máquina solvente ou eco solvente para poder imprimir o transfer com tinta solvente ele recortava e aí você aplicava na camisa hoje com o médico e subli você consegue agora personalizar o filme sem precisar ter uma máquina solvente ou eco solvente e aí a qualidade fica espetacular tá esse é apenas um modelo dos sete que a gente vende tem um branco que é esse tem o cristal que é o transparente ele só pega em tecidos claros o branco aqui você pode aplicar em qualquer cor de tecido não interessa a cor do tecido ele vai aplicar sem nenhum problema já no cristal e o irizado que são filmes transparentes só vai pegar em tecidos de cor clara então o branco prata dourado o branco irizado o quadriculado você consegue aplicar eles em qualquer tipo de tecido branco preto não interessa desde que o tecido não seja elástico o cristal e o irizado apenas em tecidos de cor clara tá então para ficar bem claro branco e os demais filmes é branco irizado prata dourado e o quadriculado em qualquer tipo de tecido preto colorido e o irizado e o cristal apenas em tecidos de cor clara também tanto faz se é algodão ou poliesta desde que não seja um tecido elástico beleza espero que vocês tenham gostado essa super novidade já está disponível já está à venda aqui já está uma procura bastante grande agora para o final do ano porque você consegue fazer em altas camisas agora com um filme sublimar a saca ea qualidade não fica show espero que vocês tenham gostado fique com deus e até a próxima